E aí galera, bom gente, hoje eu trago pra vocês a tag mãe e filha, então roda a vinheta Bom gente, hoje eu trago aqui pra vocês a minha mãe, Rose, Roseli, só quem te chama ela de Rose Vocês já viram ela no vídeo de vlog de Natal, pra quem já viu, né? E hoje eu venho aqui fazer essa tag com ela, eu espero muito que vocês gostem e vamos ver se ela vai falar mal de mim, né? E ela não vai falar Mãe, olha pra câmera, mãe, olha pras pessoas, não olha pra você, a minha mãe... Tenho que ensinar a família Então vamos lá, primeira pergunta, como eu era quando criança? Sua peca é muito linda Hum, tá, eu era bonitinha, gente, eu era uma bolinha, muito fofa E eu era muito travessa, porque eu sou Letícia Muito linda, sua peca é muito linda Dois, o que você acha dos meus vídeos? Eu acho assim, sensacional Ai, eu então tipo, eu acho assim, sensacional Três, fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem O bolo Um bolo Um bolo Isso é engraçado? Foi porque você chamou pra mim ver o bolo, pra mim ver se tava gostoso Mostrou pra todo mundo, veio mostrar pro pai Eu acho que eu lembro disso Na sala Eu acho que um bolo de chocolate E falou pra todo mundo E toda contente que tinha feito um bolo, que já sabia fazer as coisas Passar uma receita pra todo mundo Uma gordinha Eu acho que foi assim, muito legal, porque... Paidade e tudo, né? Criatividade Eu tinha o quê? Uns oito anos, né? Tinha menos Criatividade muito, muito assim... Muito ativa Muito equilibrada Obrigada, gente Muito esperta Ai, eu sei Gente, obrigada Muito sábio Quatro Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem e beleza comigo? Aprendi Só que eu não tenho paciência e acabo me emborrando Às vezes eu saio na rua, meia suja Quando eu olho no espelho, assim, do... Do chaveiro, eu falo Meu Deus, eu saio na rua desse jeito? Eu brigo muito com ela, gente Vocês não tem noção Mas aí, eu tô andando na rua Às vezes passa algumas pessoas Fala, nossa, como que você tá bonita Como você é linda Como você é linda Como você é linda Eu brigo muito com ela, gente Porque, nossa A minha mãe faz cada loucura com a maquiagem Que eu fico Mãe, você não fez isso Ela fica brava comigo, mas, cara Tô aprendendo Ela faz cada coisa Eu fico, mãe Meu Deus do céu Você não vai sair assim Ela fica muito puta comigo Mas eu tô aprendendo Né Cinco Diga um hábito estranho meu Roer a unha É Eu roo muita unha Quando eu tô nervosa Não pode Não pode Porque a unha, por mais que você limpa Tem sujeirinha Vai pro organismo E tem bactérias Que é terrível Coisas de mãe Mas eu sei que isso aí você não vai ter nunca E agora eu tô no projeto Não roer unha Falei pro pessoal Que se eu roer unha Pode dar um tapinha no meu braço É, tem que parar Eu não vou com pimenta na mão Ela sempre falou isso desde quando eu era querida e nunca fez isso Porque eu também não vou deixar Conselho da pediatra, né? Pediatra, saudades Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Vitória 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 É, meu nome é Letícia Vitória Pra quem não conhece Pra quem não sabe, na verdade, né? Então seria Vitória Vitória Eu não sabia disso Eu não sabia disso Não Vitória direto Vitória 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 bonito Pereira Gomes É, legal Não sabia disso Deixa eu ver... Sete Quando nós saímos para comer, o que eu sempre peço? Pizza É, porque assim, a gente nunca sai pra comer A gente sempre gosta de comer mais em casa, coisas naturais A gente nunca teve esse hábito de comer muita coisa assim, sabe? Mas geralmente quando a gente vai na Lapa, que a gente vai muito e a gente tá com fome Eu sempre peço salgado Uma fatia de pizza, uma coxinha, sabe? Essas coisas assim Que não é muito do meu hábito Então quando eu estou com vontade, eu sempre peço essas coisinhas Oito O que eu faço que mais te incomoda? Quando eu ligo o som alto É, ela fica muito puta da minha galera Ela vai... posso falar? Ela vai tomar banho e ela deixa muito alto E às vezes eu orar... Eu faço meu show no banho, gente Eu sou cantora profissional E às vezes o horário não tá assim... Às vezes já tá um pouco tarde Então... Mas música é música Pra quem escuta a música sabe Porque onde nós moramos Só nós somos mais jovens A família, eu, meu marido e ela As pessoas são todas de idade A rua, na verdade Acima de 60 as pessoas são A rua inteira Tudo, tudo, tudo é a pessoa de idade Então, já sabe que uma pessoa de idade incomoda Daí depois vai sobrar pra quem? Pra mim e pro pai dela Vai, nove Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse Gastronomia É, eu tava pensando muito em fazer isso Só que agora eu tô confusa É, como eu já expliquei pra vocês Tudo mais Coisa de vídeo, canal Assim, uma coisa que eu tô apaixonada em fazer Então eu mudei muito de ideia Mas gastronomia é uma coisa que eu gosto muito Porque eu gosto de comer Na verdade eu acho que eu queria fazer gastronomia Porque eu gosto muito de comer, sabe? Eu prefiro comer do que fazer Então não ficou complicado 10 Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada Chocolate Ah, acertou Gente, não tem como a minha mãe errar, né? Minha mãe é minha mãe Hoje eu fiz ovo de páscoa, gente Adoro Só que a forma é meio antiga E aí ela não desenformou Mas enfim Chocolate, gente Eu sou viciada Quem não sabe que eu amo chocolate Né? Bom, gente Essa aqui é a minha mãe Que ela é baixinha Ela é menor do que eu, gente Ai, que legal Mas eu me amo do jeito que eu sou Ela é uma anãzinha Eu chamo ela de bichinho Não sou bichinho Então, gente, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado da minha mãe Se vocês quiserem mais vídeos com ela aqui no canal Pode ser até desafio Comer uns negócios loucos Aí, quem sabe a minha mãe toca Então é isso aí Eu não quero a gente cantar junto Vamos mandar? A musiquinha Ah, quero saber Posso falar? O que? Que música? Você era pequenininha? Ai, meu Deus A música Que marca a Letícia Eu vou falar pra vocês Às vezes é quando eu tô Às vezes assim Distraída Aí, às vezes Toca às vezes Mãe, vai direto Na FM Toca Toca o que? A música do KLB Ai, eu escutei hoje Você escutei hoje? Mas pra que você falou isso? Porque marcou É uma música que fala aqui Eu não vou botar isso no vídeo Eu não vou botar isso no vídeo Eu não vou botar isso no vídeo Peraí, você chegou de repente deles? É Mas não vou botar isso no vídeo Mas não vou botar isso no vídeo Não Não É assim, gente, ó Posso cantar? Vai cantar logo Você chegou de repente O que é aquilo que faz a música? Me fez sentir num segundo Quando o amor veio assim Sim, você avisa Vocês podem ver que eu canto muito bem, né? Nossa, sim, demais Sensacional Porque eu te amo Mãe, tá bom Pessoal, não quer entrar na música Marcou Porque ela Tinha Um ano e meio E ela gostava e dançava E marcava Maravilha Então é isso, galerinha Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Dá um like Que vai ajudar muito na divulgação do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Eu vou deixar aqui embaixo As minhas redes sociais Pra vocês me seguirem Principalmente do Facebook Porque eu posto tudo lá Tudo que tá acontecendo Agora eu posto vídeos lá Zoando Falando coisas que vão acontecer no canal Então eu espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tiverem gostado da minha mãe Se tiverem assistindo vídeos pra gente fazer juntas Eu vou adorar Então é isso aí Um super beijão Até a próxima E até a próxima E tchau Tchau Fui Fui